É bonito ver que depois de tantos anos, ele ainda olha pra ela com essa carinha de apaixonado. O que o senhor acha mais bonito nela? É toda bonita. A Geralda hoje tem 86 anos e o José 89. Essa história de amor começou lá em 1952, com um convite pra dançar. O pai dela deixou ela ir, mas disse que não era pra dançar. Mas eu gostava de dançar, eu tinha uma sanfoninha 8 baixo, me convidaram pra ir na festa com essa sanfona. E aí passou a noite lá e lá nós começou o namoro. O José inventou de lembrar agora que na época tinha outra namorada no páreo. Uma das namoradas que eu tinha, eu gostava dela, mudou de lá, do Buriti de Goiás. Olha que ainda dá tempo dela bater no senhor, o senhor contando essas histórias. Não dá bem? Ela sabe muito bem. Ela não vai achar ruim com isso não, porque isso passou, né? A Geralda foi a escolhida e três meses depois da dança, eles se casaram. Deu certo um com o outro, né? Ela tem Alzheimer, mas na memória ficaram as lembranças de um casamento harmonioso. Não era difícil não. Mesmo? Que coisa boa! É. Eles tiveram 11 filhos, 30 netos, 51 bisnetos e 13 tataranetos até agora. Eu acho lindo que o meu pai fala assim, eu nunca briguei com sua mãe, nós nunca brigamos de dormir separado. Às vezes é uma discussãozinha, todos casais também, né? Mas ele fala que nós dois nunca aconteceu isso. As bodas de ouro foram a última grande festa da família. E na pandemia, quase que o José estraga os planos de todos. Ele teve Covid e ficou em estado grave. Teve momento de eu pensar de eu não voltar para casa. Eu fiquei quatro dias no UTI, pedi para mim sair de lá, que se eu ficasse lá, eu ia morrer mais ligeiro, né? E ele tirou e eu, tirou e eu, quando passou um dia e no outro, parece que no mesmo dia eu vim embora para casa. Todo mundo sorrindo, pose para foto, olha que porta-retrato bonito. Isso não é para qualquer um, é só para quem tem 70 anos de casamento. Primeiro, é preciso viver muito, né, seu José? E depois, o amor também tem que durar esse tempo todo. Nesse fim de semana, essa família toda vai estar reunida para celebrar a longevidade desse casal e a longevidade desse amor. E se foi dançando que eles começaram, é com eles dançando que eu encerro a reportagem. Tá diferente hoje? Tá mais difícil um pouquinho? É mais difícil, mas... Mais vai. Tá bom. Só de ver... Tá bom, dona Geral? Só de ver o resultado da família que eu tenho. Muito bom.